Agora, Alessandra Negrini! 49 aninhos, dando banho em menininha de 25. Alessandra Negrini é capa da revista Joyce Pascovitch. Prestes a completar 49 anos, ela falou sobre maturidade. Não sei o que é maturidade, na real. Acho que eu era mais tensa. Ela ainda contou que faz análise há anos e a ajuda a ser menos controladora e deixar a vida fluir com leveza. Ela disse que adora ser mãe, viveu intensamente quando o filho Antônio, de 22 anos, fruto do relacionamento com Murilo Benício, saiu de casa para correr atrás do sonho de ser ator. Recém solteira, ela afirmou que se diverte sendo mãe de Bettina, de 15 anos. Todo mundo sempre me enxergou o rock and roll, mas isso já foi. Agora eu estou mais cor de rosa. Ao TV Fama, a atriz já tinha falado sobre sua beleza. Alessandra, você é muito bonita. Todo mundo sempre comenta da sua aparência super jovial. Eu queria saber se você tem algum segredo, se você tem um passo a passo de beleza. Porque se tiver, eu quero fazer igual. Você também é muito bonita. Não, não tenho nada. A gente vai vivendo a vida como é possível.